Olá, meu nome é Adriano Faccioli e estou aqui com vocês para essa aula em Psicopatologia Geral. E o tema desse slide é o delírio. Então, é o juízo de realidade e suas alterações. E a gente tem aí como base o delírio. Bom, o delírio é uma manifestação psíquica na qual falha o juízo de realidade expressado pelo conteúdo do pensamento. O delírio é um erro, um equívoco patológico de julgamento, de pensamento. Definição de erro e de equívoco. O que é um erro? É pensar ou falar algo que não possua correspondente na realidade. No caso do erro relacionado ao delírio. É importante fazer uma distinção entre erro e mentira. Porque o delírio não tem a intenção. Então, a mentira é uma das formas do erro. Pois a mentira é um erro intencional. O delírio não é intencional. Quem está delirando não está planejando isso, não está fazendo isso de forma programada, propositada. O mentiroso tem a consciência do falseamento. A pessoa que está delirando não tem essa consciência. Diferenças entre erro comum e delírio. Então, assim, sempre que alguém está equivocado, estaria delirando? Não. Há uma diferença entre o erro comum e o erro patológico, que é o delírio. Segundo Jaspers, os erros comuns são geneticamente compreensíveis. Os delírios geneticamente incompreensíveis. Ou seja, compreender a gênese, a origem, a explicação é difícil de se compreender. Mais difícil de se compreender um delírio do que os erros comuns. As ideias sobrevaloradas. O que ocorre? As ideias sobrevaloradas não são delírios. São erros comuns e, vamos dizer assim, no limite entre o erro comum e o delírio. São erros gritantes. São equívocos gritantes. São ideias que, por conta da importância afetiva que tem para o indivíduo, adquirem uma predominância enorme sobre os demais pensamentos e se conservam obstinadamente na mente desta pessoa. Essa é a definição de Paulo Dalgalarondo, em seu clássico livro sobre transtornos mentais e psicopatologia. Exemplos de ideias sobrevaloradas. O ciúme excessivo. Você tem alguns casos de ciúme excessivo que não é ciúme delirante. A gente vai ver essa diferença. E preocupações descabidas e excessivas. Ideias de conteúdo religioso, ético ou político defendidas intransigentemente pelo indivíduo. E que não são necessariamente delírios. Então, vamos ver alguns critérios de diferenças. Tem que ter a diferença entre delírios e ideias sobrevaloradas. Quais são as diferenças entre delírio e ideias sobrevaloradas? Os delírios são patologicamente falseados, segundo Algalarondo. Como assim? Vamos para essa tabela. Essa tabela pode ajudar a entender bastante. Os delírios. No delírio você tem convicção. Tem muito mais convicção do que nas ideias sobrevaloradas. O delírio é ininfluenciável, asocial, bizarro. Tem extensão para outras esferas da vida do sujeito. O que passa a dominar várias esferas da vida do sujeito. Desorganizado. Oferece bastante pressão e tem uma tendência a grande ação. Alguns aspectos mais importantes. É bizarro. É asocial. Só aquele sujeito criou a sua própria religião. Não está exercendo em grupo. Aquele sujeito está equivocado e equivocado sozinho. As outras, de certo modo, podem ser que a gente encontre as ideias sobrevaloradas. Pode encontrar muita convicção. É difícil de ser influenciado. Tem a desorganização também. O delírio pode ter a composição de muita desorganização. Tem delírios muito mais organizados. No caso do transtorno delirante, por exemplo, da paranoia. No caso da esquizofrenia, tem muito mais desorganização. Vamos lá. A questão da sociabilidade é fundamental. Porque o delírio é asocial. É um erro que o sujeito está errando sozinho. É um equívoco onde ele está se equivocando basicamente sozinho. Não tem apoio de massa, não tem apoio de grupo, não tem apoio de outras pessoas. Freud faz uma consideração muito interessante em Mal Estado da Civilização. No Mal Estado da Civilização ele diz o seguinte. A religião é um delírio de massas. Vamos citar Freud aqui. Vamos lá. A citação dele. Concede-se especial importância ao caso em que a tentativa de obter uma certeza de felicidade, uma proteção contra o sofrimento através de um remodelamento delirante da realidade, é efetuada em comum por um considerável número de pessoas. As religiões da humanidade devem ser classificadas entre os delírios de massa desse tipo. É desnecessário dizer que todo aquele que partilha de um delírio jamais o reconhece como tal. A esse preço, por fixá-las à força num estado de infantilismo psicológico e por arrastá-las a um delírio de massa, a religião consegue poupar a muitas pessoas de uma neurose individual. Sem entrar em detalhes acerca dessa questão da neurose individual e como a religião pode poupar disso, que é onde Freud, inclusive, mostra uma das funções da religião também. É interessante aí que ele coloca que a religião dele é de massa, mas se parar para se pegar a definição que a gente já teve, sendo de massa já deixa de perder a sua força de delírio. Mas essa consideração de Freud é muito fecunda, muito fértil. Porque, assim, se você está delirando em grupo, mesmo que você esteja equivocado, ele não é... se você está se equivocando em grupo, mesmo que o equívoco seja gritante, isso não compete para afirmar que é um delírio no plano do que se classifica geralmente como delírio. A sociabilidade, então, é muito forte. Mas, além de sociabilidade, tem que ter o quê? Tem que ser bizarro, tem que associar uma série de fatores aí. Essa consideração de Freud me faz pensar o seguinte. Loucura que se enlouquece sozinho é somente loucura. Loucura que se enlouquece junto é religião. Na concepção freudiana dá para pensar um pouco isso, não é verdade? Bom, mas vamos lá. Para se analisar o que é delírio ou não, todos aqueles critérios lá têm que ser contemplados em conjunto. Então, você pega o ciúme intenso e o ciúme delirante. Deve-se adotar os mesmos critérios. Vamos dar um exemplo, por exemplo, ciúme intenso e ciúme delirante. Ciúme delirante. O sujeito está com ciúme da mulher com o cachorro da vizinha, porque o cachorro da vizinha tem um chip instalado. Ou ele é um avatar de um sujeito que, de fato, está oferecendo perigo. Porque esse sujeito, que é o avatar lá no cachorro, é o amante da mulher dele. E está em um complô com outros seres de outro planeta, em outras vidas. Imagina, você vai juntando uma série de elementos bizarros, estranhos. Só o sujeito está sustentando aquele tipo de ideia. Ele está nitidamente equivocado. Então, quer dizer, é asocial, é bizarro. Você vai juntando uma série de elementos aí que pode dizer que você tem um ciúme delirante, não simplesmente um ciúme intenso. Um ciúme intenso, um sujeito que já foi traído, por exemplo, e, de fato, algumas vezes, de fato, começa a manifestar um ciúme intenso. Tem toda uma base aí, como diria Jaspers, de uma genética, uma gênese mais ou menos explicável que está ocorrendo com ele. Segundo Jaspers, o delirio é um fenômeno primário. Sendo um fenômeno primário, é psicologicamente incompreensível. Não tem raízes na experiência psíquica do homem normal. Por isso, é impenetrável. Incapaz de ser atingido pela relação intersubjetiva. É algo inteiramente novo, que se insere em um determinado instante na curva vital daquela pessoa. Uma quebra radical na biografia, uma transformação qualitativa em toda a existência do doente. Então, de fato, também produz essa mudança qualitativa na vida do sujeito. Não é algo que vem acompanhando o sujeito em um grupo específico com o qual ele vem vivendo e a base da vida dele, não. Aquilo surge e provoca uma ruptura muito forte na biografia. Delírio primário surge de uma alteração primária do pensamento. Delírio secundário surge de alterações em outras áreas da atividade mental que, indiretamente, acabam produzindo delírios. Exemplo, delírios provocados pela ingestão de drogas. São delírios secundários. O delírio febril, o delírio secundário. Então, é secundário a quê? Secundário é algumas alterações temporárias, algumas alterações pelas quais o sujeito está passando. O delírio de ruína na depressão, por exemplo. O delírio também secundário. O primário, então, é aquele delírio que vai tomar conta de toda a vida do sujeito durante um período importante. Vai ter extensão. Ele vai se relacionar a quase tudo que está ocorrendo na vida do sujeito. Ele vai ocupar um papel central na vida do sujeito. Não é simplesmente algo circunstancial como o delírio secundário. Bom, surgimento e evolução do delírio. Tem um estado pré-delirante, humor delirante, como diria Jaspers. Dizia Jaspers. Nesse período, o paciente experimenta aflição e ansiedade intensas. Sente como se algo terrível ou pavoroso estivesse por acontecer. Mas ele não sabe exatamente o que é. Predomina aqui uma grande perplexidade, uma sensação de fim de mundo, de estranheza radical. Esse estado pode durar horas ou dias. O humor delirante cessa quando o paciente configura o delírio. Isto é, quando descobre, como se fosse uma revelação inexplicável, o que está, de fato, acontecendo. Trecho muito interessante. Vale a pena aí depois reler. Ok? Bom, exemplo. Exemplo desse humor delirante de quando tudo isso se rompe e o sujeito, de fato, mergulha no delírio. Ah, é isso. Então, os vizinhos organizaram um grande complô para me matar. Ou, ah, já entendi, a minha esposa está tendo relações sexuais com todos esses homens. Exemplo de Dalgela Ronda. Muito interessante. Após a configuração do delírio, há amenização dos sentimentos de angústia e veplexidade. Então, o delírio vem para dar uma remediada, para dar uma... O delírio tem uma função aí que é uma tentativa de cura. Então, ele ameniza a angústia psicótica que o sujeito vinha sofrendo. Para a psicanálise, então, o delírio é uma tentativa de cura. Delírios agudos e crônicos. Agudos surgem de forma rápida e costumam desaparecer em pouco tempo. São delírios secundários, geralmente associados a psicoses tóxicas ou infecciosas. Delírios crônicos, persistentes, contínuos, de longa duração e pouco modificáveis ao longo do tempo. Característicos das formas gerais de psicose, transtorno delirante e esquizofrenia. Delírios mais comuns são os persecutórios. Ah, quais são os delírios mais comuns? São os persecutórios. Com menor frequência, outros tipos de delírio, que eu digo de grandeza, de referência, de relação, de influência, reivindicação, místicos e por aí vai. Delírios de conteúdo depressivo, de ruína, de culpa, de autoacusação e hipocondríacos. Mas os mais comuns mesmo são os persecutórios. Mitomania versus delírio maníaco. Na mitomania há consciência da mentira. E no delírio mitomaníaco, não. Essa é uma distinção importante. Você pode aparecer isso em algum concurso. Obsessão versus delírio. Na obsessão há predomínio da dúvida. E a obsessão é um mecanismo mais neurótico. Segundo o referencial psicanalítico, o delírio é um mecanismo mais psicótico. Então, na obsessão há predomínio da dúvida. Ah, o sujeito pode pensar algo absurdo. Ah, passou um carro vermelho. Se passar um carro vermelho, minha mãe irá falecer, irá morrer, irá acontecer algo ruim. Passa o carro vermelho, o sujeito fica muito angustiado. Mas quando ele vai verbalizar sobre isso, ele costuma verbalizar. Ah, mas não tem sentido. Eu sei que não tem sentido. Mas mesmo assim, fiquei muito angustiado quando passou o carro vermelho. Eu sei que não tem o menor sentido, mas fiquei muito angustiado. Então, o sujeito tem dúvida na obsessão. Ele se expressa mais ou menos assim. Ele percebe que não tem muito sentido a ideia equivocada dele. No delírio, não. Há convicção. A diferença é essa. No delírio tem convicção e na obsessão, não. Bom, a biografia aí seria Dalglaron, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. E a citação foi feita em Freud. Obrigado e até uma próxima videoaula. Obrigado. Obrigado.